Aumentou a violência, da nossa parte, não a descriminalização das drogas. Ninguém quer perseguir o usuário, nem botar o usuário na cadeia. Mas nós temos um plano baseado na DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado na cidade de Dourados. Eles fazem um excelente trabalho junto à fronteira. O Exército Brasileiro, em especial, pode fazer algo parecido, mas precisa de uma retaguarda jurídica e de meios para tal.